Pim da invencibilidade de Zubeldia. Bom, uma hora ia ter que acabar, né? A gente não ia seguir invicto para sempre. Apesar de que eu gostaria de seguir invicto para sempre, eu sabia que não. Acho que, dentro dos momentos que a gente vai passar daqui para frente, foi o melhor momento para essa invencibilidade acabar. Então, ok. Porque acho que existiram alguns pontos no jogo que são pontos de atenção, que temos que prestar atenção. Mas o Beldia fez um bom trabalho, segue fazendo um bom trabalho. Apesar da baixa do último jogo, ele segue fazendo um bom trabalho, incontestável, porque é um técnico ficar tanto tempo sem perder, não é comum. Então, a gente não duvida do trabalho do Beldia. Existem alguns pontos de atenção, mas que bom que acabou a invencibilidade nesse momento, né? Existiam momentos piores. Numa oitava de Libertadores, não era momento de perder. Não sei se que bom que a gente pode comemorar, mas se tinha um momento para essa derrota vir e que não fosse machucar tanto as pretensões do São Paulo. Claro, a gente veio de dois empates. Então, em seis pontos, a gente tinha somado apenas dois possíveis, né? E ganhar em casa contra o Cuiabá seria uma confirmação se o São Paulo seguiria brigando pelo Campeonato Brasileiro ou então realmente começar a deixar esses pontos para trás, o que prova que o foco vai ser realmente nas Copas Libertadores e Copa do Brasil. Já era ciente, né? Todo mundo já estava ciente de que o São Paulo provavelmente iria focar as Copas porque é uma coisa que eu sempre digo, né? Para você brigar pelo Brasileirão, você tem que montar um elenco para brigar pelo Brasileirão. Você pode ver o Palmeiras. Só começou a focar no Campeonato Brasileiro e ganhou duas seguidas agora porque depois que ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil várias vezes, falou, ok, a gente pode agora montar um elenco para ganhar o Campeonato Brasileiro. E ano passado ganhou só o Campeonato Brasileiro. Porque você tem que focar. Ou você vai para as Copas ou você vai para o Brasileirão. Não tem como você, hoje em dia no Brasil, pelo menos o São Paulo, não tem como seguir as três frentes ali. Então, o São Paulo meio que já mostra que vai seguir aí para a Libertadores e para a Copa do Brasil. E aí, ficar sem o Rafael, sem o Bobadilha, jogando aí com o Galopo de volante, jogando com o Luiz Gustavo de volante, acabou prejudicando o São Paulo. E nessa partida agora, próxima de São Paulo contra o Vasco, vai jogar sem o Alisson também. Então, sem o Rafael, o Jandrei no gol, um dos mais criticados nessa partida. São três jogos do Rafael, três gols do Jandrei. Três jogos do Jandrei. Três jogos do Jandrei. Três gols. O São Paulo levou três gols. E gols que eram, por exemplo, o gol que a gente levou do Corinthians, era... Porra. Tinha como, né? Rafael não deixaria aquilo acontecer nunca. É muito difícil também falar sobre a comparação entre Jandrei e Rafael. Eu sei que a diretoria confia nele, os técnicos que passaram confiam nele, mas levando três gols em três jogos é muito difícil pro torcedor ficar confortável nessa situação e confiar nele realmente. Pô, precisava de Jandrei. Não precisava ser desse jeito. A gente passou muitos jogos sem tomar gol por conta do Rafael. É, foi realmente 8x80, né? O Rafael, muitos jogos, né? Seguro, titular absoluto da posição. Goleiro menos vazado. Vai lá, Jandrei. Três jogos, três gols. Mas, meio que demos azar, né? Porque o Rafael não seria convocado pra essa... Pra essa Copa América, aconteceu que o Ederson do Manchester City num jogo a bola... Pegou no olho dele, teve uma dividida, o olho machucou, teve que ser cortado e aí acabou caindo pro Rafael. Mas não vai nem jogar, né? Acredito que só se o Brasil tiver extremamente classificado no terceiro jogo... Mas acho pouco provável. E aí, nessa vez, o Denival soltou nas mãos, né? Já tinha abandonado a gente, mas a gente superou. Veio aí o Zubeldia. Agora, tirar o Rafael da gente... Era um cenário que eu falei aqui, quando o Jandrei foi assumir a posição. Que era uma coisa que me preocupava, mas vamos confiar, porque todo mundo confia. Só que aí, a partir do momento em que ele... Que ele leva três gols em três jogos, não existe mais confiança, né? É complicado. Ainda faltam ainda... Nem começou a Copa América ainda, né? Ainda vai ter um mês de Copa América se o Brasil chegar na final. Então, isso aí foi só o aquecimento da Copa América. E no primeiro jogo, o Jandrei já é extremamente contestado. Junto com isso, o Arboleira tava com bolha no pé. Aí, depois, o Alan Franco também machucou. O Zubeldia pediu pra ele tomar cartão no banco de reservas no último jogo. Pra, penúltimo jogo pra folgar nesse jogo de meio de semana, melhorar. Parece que agora vai voltar a zaga titular com o Alan Franco e com o Arboleda. É, mas... Uma melhoradinha, né? Contra o Vasco também, se não ganhar, pelo amor de Deus. É, mas também a gente pegou o Corinthians, que não tá na melhor fase dele e não vencemos. Apesar de sabermos que clássico é clássico e tudo mais. E o gol belíssimo do Lucas no começo do jogo, não dá. Não dá, mas... Três minutos fez o gol, né? Três minutos fez o gol absurdo. O Lucas... O que joga o Lucas Moura é incontestável. Sou muito fã dele. Mas... E aí, agora falando, mas o Vasco é fácil? Puts, mas... A gente também não teve jogos que a gente olhou e falou, Caramba, esse jogo é muito arriscado nesse momento. O Vasco sem treinador, né? Ainda por cima. O Vasco sem treinador e sem torcida, né? Sem torcida. As torcidas organizadas do Vasco, em protesto, colocaram lá uma campanha de público zero para que o torcedor não vá ao estádio, mas acompanhar mais um vexame do Vasco, assim a gente espera, né? Mas o principal questionamento a respeito do Zubildi, que está sendo muito criticado, é, inclusive, o nosso próximo tema aqui que a gente vai falar, sobre o Luciano, sobre essa insistência do Luciano aí no meio, que não sai por nada. E eu estou achando que o Luciano já já vai rodar também. Então, o pessoal aqui, se a gente perguntou, putz, contra o Vasco, como é que deve ser? O André Leite disse, o Zubildi precisa dar chance para o Yang e para o Leandro. Muita gente pode falar porque é ruim, mas não foi testado. Eu digo que é melhor testar que botar a mão no jacaré já testado e ralar o time. E aí, você acha que, como o Zubildi é um técnico que não costuma repetir escalações, que está tentando inovar e tem os queridinhos dele, a gente sabe quem, você acha que ele deveria testar, por exemplo, o Yang e o Leandro? O que você acha? Eu acho que se já está ruim com o Jandrei, se a gente for ainda colocar esses goleiros da base que estão menos prontos que ele e o Jandrei, querendo ou não, além, tem uma história pequena, mas tem uma história já no futebol profissional. Não há necessidade, principalmente, renovou o contrato com o Jandrei há pouco tempo, paga um salário para ele que não é barato, para um goleiro reserva, então tem que botar para jogar. Ele que tem que se entender e tem que começar a defender. Ok, teve duas, três partidas ruins, mas vamos ter fé que vai melhorar na quarta. Aí sim, se não melhorar, vai treinando o moleque ali para jogar. Foi o que aconteceu com o Corinthians também essa semana. O Carlos Miguel suspenso está saindo, vai ter que botar o goleiro na fogueira, mas não vai ser. Só porque o moleque veio ali da base e está sem jogar que vai fazer algum milagre. Acho que, por enquanto, ainda dá para a gente segurar com o Jandrei. Um dos próximos assuntos que a gente vai ter aqui foi aquela visita do Zubeldia à Cotia e aí trouxe alguns jogadores para o time profissional e teve um que já foi relacionado, você viu o vídeo do menino que tinha da base. A gente vai passar aqui para vocês o zagueiro, porque o São Paulo está sofrendo, está tendo esse problema. O moleque perdeu o Ferraresi, o Arboleda e o Alan Franco não estão 100% de lesão. Diego Costa fica no banco, mas só o Diego Costa lá. Se acontece alguma coisa, o que faz? Então, mais um zagueiro da base aí chamado para participar. E vamos ver o que o Zubeldia vai fazer ali naquela parte da frente do São Paulo, porque não está funcionando. Nestor, Luciano, Lucas e Caleri, você olha, né? A gente falou semana passada, você olha no papel assim, o Tataque. Foi jogar contra o Cuiabá e o Galeri não consegue, a bola não consegue chegar nele. Quando chega ele está impedido. Então, tem que ver ali um jeito, porque o meio de campo do São Paulo também não está ajudando, né? Agora, ainda mais sem o Alisson, aí complica mais a situação. Então, Zubeldia ainda não tem que abrir o olho, né? Acho que ainda está... Não, a gente... Foi o que eu disse. Todo mundo já esperava que uma hora essa invisibilidade ia acabar. Eu acho que a questão do Zubeldia agora... Não que ele tenha que ouvir a torcida. Mas, por exemplo, está todo mundo pedindo do Luciano no banco. O Luciano está merecendo um banquinho. Ele está merecendo, né? O Luciano... Muitas vezes eu já comentei aqui que, para mim, o Luciano, quando ele sai do banco, ele entra com muito mais vontade, com muito mais garra. Ele quer fazer a diferença. Então... O Luciano está precisando de um banco. Fato. Como arma para o segundo tempo, eu acho que é... Fato. O Luciano está precisando de um banco. Nem vou comentar sobre a briga agora, porque a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Mas o Luciano é uma peça que está sendo criticada. E com razão o Luciano está sendo criticado ultimamente. E eu, particularmente, gosto do Luciano, gosto do jeito dele, gosto da marra que ele tem. Mas eu já disse mil vezes aqui que ele é bem melhor quando ele sai do banco. Ele tem mais vontade, ele quer fazer mais coisa. Agora que ele é titular 100% absoluto o tempo todo, ele já está começando a dar os vacilos. E o Zubeldia tem que falar, então, Luciano, meu anjo, vamos conversar. Dá uma seguradinha. Porque se ficar deixando o Luciano também fazer o que quer, uma hora você vai dar problema. E não consegue achar a posição dele, né? Jogando pelo meio, como camisa 10, que é o número que ele veste, não consegue se acertar. O Zubeldia joga ele para a ponta, também não se acerta. Aí, o Lucas não consegue jogar pelo meio porque o Luciano está lá. E acaba atrapalhando não só o Luciano, mas também o Lucas. Então, além de tudo, o Zubeldia ainda não consegue achar a posição do Luciano. Vários outros técnicos tentaram achar a posição do Luciano e não conseguiram. Então, realmente é pertinente essa ideia de que o Luciano entrando no segundo tempo seria mais vantajoso para o São Paulo. A ver o que o Zubeldia vai fazer, qual a escalação que ele vai vir para o próximo jogo. Mas que é um pedido da torcida recorrente de que o Luciano vá para o banco e seja essa peça de segundo tempo. Eu acho super válido e acredito que a torcida também vai concordar com essa opinião. Aí falta o Zubeldia ter essa percepção também de entender que o Luciano no segundo tempo seria uma peça melhor do que ele entrando de titular agora numa posição que a gente não consegue entender. Então, torcer para que essa fase que a gente entrou aí sem vencer a três jogos passe logo, porque continuamos ainda a Zubeldia e a alegria, né? Não, 100%. Eu já vi pessoal que estão pedindo a cabeça de técnico. Gente, vocês estão malucos. Obviamente que ninguém está pedindo a cabeça do técnico. Mas em um momento em que eu achar que ele não foi tão bom e não concordar com algumas coisas, a gente tem que comentar também, é o nosso trabalho, sabe? Não é... Ai, porque o que eu ouvi essa semana, principalmente a gente que trabalha com isso, foi... Ai, os Nutellinhas já começaram a pedir a cabeça de técnico. O Enzo está pedindo... Gente, por favor, né? Vamos ter um pouquinho mais de senso, porque, obviamente, a gente não está pedindo a cabeça de técnico. Só que a gente tem que comentar com as coisas que a gente não concorda. Igual quando a gente concorda e ele brilha, a gente vem e fala aqui. Ele começou muito bem, né? Ganhando tudo e invicto a 13 jogos. Isso daí mascarou algumas deficiências, tanto do próprio Zubel Dia, quanto do elenco. Então, mascarando isso daí com as vitórias e com a invencibilidade, a gente não conseguiu perceber. Mas que, ao longo do tempo, a gente vai começando a perceber, não só a gente, mas o Zubel Dia também vai conseguindo encaixar as ideias dele ali e conseguindo, ao longo do tempo, moldar o São Paulo para que a gente consiga realmente atingir o objetivo que é a Libertadores. Agosto vai ter as oitavas, depois vão ter as quartas, semifinal e o São Paulo, até há um mês, o São Paulo tinha se colocado como o primeiro lugar do grupo favorito, tinha entrado ali no round favorito da competição, o Flamengo se classificando em segundo lugar, o Palmeiras também sofrendo um pouco, então o São Paulo ganhando o último jogo contra o Talheres, jogando bem, então, calmo, né? Então, estamos calmo nessa situação. Tá tudo bem, tá tudo bem. Um comentário para a gente passar para o próximo assunto aí. Ó, o André Leite falou, no jogo contra o Inter, o Luciano saiu e o Zubel Dia posicionou o Lucas no meio e o Ferreirinha, e colocou o Ferreirinha, que o São Paulo passou a dominar o Inter no segundo tempo. É, ficou nessa hora, o Luciano foi, o Lucas foi para o meio, chutou uma bola de esquerda e uma cabeçada e quase fez o gol, mas já estava no final do jogo, o Lucas não aguentando jogar o jogo inteiro, cinco ou dez minutos depois acabou saindo. Mas deu para a gente ver se São Paulo, o Lucas no meio, e aí o Lucas faz o gol contra o Corinthians, vindo pelo meio também. Então, é um pedido da torcida, vamos ver se o Zubel Dia atende, né? Diga-se de passagem no golaço do Lucas.